Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos. Você não me aguenta me ver mais com essa camisa porque hoje estamos aqui gravando mais um vídeo com a galera da plataforma roxa, todo mundo aí gritando que nem animais ensandecidos. Eu peguei aqui a arte que foi enviada por vocês aqui em cima. Neste momento eu abri uma sala lá do Discord pontualmente só para receber a arte de quem estava aqui no chat. Recebi, escolhi uma aqui e eu vou dar umas dicas rápidas em cima deste desenho aqui. Para o senhor Charraruso Snorlax Ursin, sei lá o que, que está aqui. O Anderson falou, socorre o YouTube, ele está nos usando. É verdade, é muito isso mesmo. Galera, vamos lá. O que eu estava comentando aqui um pouco antes que eu esqueci de botar para gravar e agora eu estou gravando. Eu tinha comentado, talvez seja um ponto que ficou meio fraco no meu curso que é algo muito importante que você precisa entender, sabe? E eu preciso muito reforçar isso. Eu creio que as aulas extras, elas dão uma reforçada nisso mas o que eu quero dizer para você, a mensagem que eu quero passar para você, seja você um aluno do meu curso ou não, é pinta por cima, meu irmão. Não tenha medo de pintar por cima. Essa organização toda de camadas que a gente faz para ter um trabalho coeso de baixo para cima, né? Que a gente vai construindo a pintura, é legal. Mas no final a imagem é chapada e ninguém liga ou sabe para a estrutura que você fez, sabe? Eu tive uma conversa uma vez que foi com um cara, acho que foi no Unhide. Ele chegou e falou assim, pô Gui, eu não sei como é que eu melhoro aqui, sabe? Porque se eu for na camada mais embaixo para mexer nisso, meio que dar uma quebrada no que tem em cima e não sei o que. Eu falei, não, mano, pinta por cima. Ele, o quê? Foi um pouco de um choque aqui, porque parece meio errado, saca? Parece errado, mas não é. Você pode pintar por cima assim. Então aqui é isso que eu vou fazer. Eu vou pintar por cima. Aqui o Charus falou assim, ó. Guilherme, Quengo dificuldade Ele encontrar os planos do desenho. E eu queria muito conseguir tratar mais as faces do rosto. As faces do rosto, né? Não a fa... Não é essa face, é essas faces. Charus Ursin, Para você conseguir pensar nas faces do rosto, você vai precisar usar um brush mais duro e marcar mais a diferença entre esses planos. Então aqui eu estou vendo que você fez uma iluminação, saca? Aqui na lateral desse rosto aqui, você tem uma iluminação aqui nesse nariz e tal, e está tudo muito suavizado e não tem problema. Mas se o que você quer é marcar plano, você precisa reduzir essas transições. E aí você vai trabalhar em cima delas desse jeito, certo? Então a primeira dica que eu vou dar para você vai ser isso daí. Vamos lá. A outra coisa que eu vou dar para você de dica é... Tente evitar a linha de sombra de oclusão sozinha, sabe? Quando você tem o contexto para ajudar, por exemplo, aqui que tem que nem na orelha desse cara. Dá para ver que de alguma forma você pegou aqui, né? E fez uma seleção, usou um brush mais fofo e meio que completou aqui. Isso aqui está errado? Não está errado. Mas se você consegue pegar na bordinha dessa orelha, vim aqui e tacar ele assim, ó, um draminha aqui, assim... Nossa! Você já justifica tudo que está acontecendo ali, né? Que nem aqui na orelha. É... Então você pode trabalhar com isso daqui, não tem nada errado, né? Algo que eu mostro até como técnica para você fazer oclusão, mas só ela acaba dando um efeito de... De papel. Fica parecendo um papel em cima do outro, né? Você não fica com aquela resolução 3D das coisas. Então, aqui o que eu quero que você imagine é que você vai pegar o shape dessa orelha e você vai quebrar ele numa estrutura mais 3D assim. E se fosse uma estrutura mais 3D, se fosse um cilindro, é muito fácil você ter uma sombra mais no meio, algumas coisas acontecendo mais do lado, né? E aí aqui sim você vai ter uma transição, mas vai ser uma transição menorzinha, certo? Dá uma afinada. Apega o bloco de nota aí mesmo, certo? Então você pode fazer coisas arredondadas, que são suaves, e pode usar esses recortes com a laço tool e brush redondo para fazer oclusão. Mas só eles não. Só eles, eles sozinhos ficam meio sem dimensão, ficam sem profundidade. Então a profundidade, cara, você vai construir aqui mesmo, é definindo esses planos. A questão é, você sabe o que que é isso, né? Você sabe onde eles estão? Porque se você não souber, não vai adiantar muito você saber, você querer pintar uma coisa que você não sabe o que que é, é muito difícil. Mas eu tô vendo que tem algumas coisas aqui que tão funcionando, saca? Esse brilho interno aqui na parte de cima é muito legal, né? Esse daqui também, né? Tem um cor de uma sombra bem maneiro acontecendo ali. Tem muita coisa legal rolando aqui. Uma coisa que vai acontecer, sorriso, mano. Vai puxar o rosto, vai levantar aqui o AU20, o AU12, o músculo risórios. E aí você vai ter a construção de uma cova e vai ter um reforço aqui no sulco anasolabial, né? Nesse cara aqui. Você foi metaforado. Uma coisa que eu com certeza conseguiria... É que é foda, né? Na linguagem do desenho, isso daqui, ó. Zero bala. Ok. Na linguagem da pintura, é pouco. É pouco. Então o que que eu faria aqui? Eu ia pensar nessa estrutura de bochecha. Guilherme, tá parecendo um idoso. Vamos por calma, vamos com calma. O que que acontece quando você só tem um lugar aplicando isso? Fica muito marcado. E se tudo tiver isso, fica muito mais fácil de você aceitar. Então, ó. Eu vou adicionar cantinhos e sombrinhas aqui em toda essa estrutura do rosto. E tô pintando por cima mesmo. Eu tô ignorando toda essa parte de detalhezinhos que você fez de manchinhas aqui. Porque eu não quero me limitar com eles, certo? Então aqui eu vou fazer essa parada aqui toda desse jeito mesmo. Não quero nem saber, tá ligado? E vou repintar todo esse lado da cara dele aqui. Sabe o que dá pra pensar também, ó? Tipo, as vezes só o músculo daqui tá meio assim. Então você teria um volume aqui, né? Que faria uma ondinha assim, né? Talvez. Então aí você consegue, às vezes, ter uma sombra aqui. Saca? Nossa, mano. Vamos manter isso daqui pra cá também. Vou pegar um tom mais escuro aqui pra fazer essa parte daqui de baixo, daqui de dentro. Vamos fazer pra cá. Então aqui eu tô literalmente pintando por cima e, sabe? Jogando fora toda aquela coisa da estrutura das camadas e tudo mais. A estrutura... O processo mais estruturado de camada é legal pra você ficar menos perdido. Mas se você sentir que aquilo tá te segurando, é aí o momento que você pode introduzir um pouquinho mais de caos no seu processo. E quando você sentir que tá muito caótico e não sabe pra onde tá indo, aí é uma hora pra você voltar e ter mais estrutura no seu trabalho de novo. Eu vejo que eu sempre fico alternando entre esses ritmos, sabe? Tem hora que eu preciso de um pouquinho mais de fórmula. Tem hora que eu preciso de um pouquinho mais de loucura. Eu vou diminuir ainda mais o meu... O brilho do meu pincel aqui. E eu vou dar uma colorida toda aqui nessa área dele. Vamos pintar aqui assim. Certo? E já tá um pouco mais planificado aqui. Você já tem um pouquinho mais essa impressão. Não, não. Já tá mais 3Dzão. Mas dá pra gente continuar avançando nesse sentido aqui com essas sombrinhas, né? Essas sombrinhas mais recortadas. As outras paradas que estão rolando por aqui. Vamos marcar uma... O carinha aqui assim. Certo? Agora eu tô pegando tons mais escuros que eu tinha colocado dentro dessa orelha. E tô continuando a... Tipo... Se a gente voltar aqui, não tinha nenhum tom tão escuro quanto esse que eu introduzi na orelha dele. Então eu elevei o nível do... No nosso gráfico de valores. Ele tem agora um novo pontinho mais escuro. Então aqui eu tô... Eu fiz... Ok. Vou introduzir um elemento mais escuro. Lembra quando a gente começou? E esse pedaço daqui era super escuro? E tava assim, tipo, gritante, né? A diferença. Só da gente tirar um pouquinho dessa... Desse escuridum. E colocar áreas mais escuras em outros lugares, mano. Nossa. Já dá uma outra cara. Vamos aumentar os lábios dele? Eu acho que ele merece uns lábios maiores, assim. Talvez nem tanto. Aqui nesses dentes... Esse é um negócio meio bizarro. Mas esses dentes que a gente faz, assim, em desenho... Eles muitas vezes não seguem a lógica mais 3D de construção, sabe? E às vezes é bom você lembrar disso, sabe? E considerar o espaço que esses dentes vão ocupar aqui no shape da boca de um personagem. E ver o que dá pra você trabalhar com isso. Uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, né? A gente tá considerando que a gente tem uma luz mais azulada vindo de cima. Vamos pegar um tom mais claro. E vamos colocar aqui nesse canto aqui, cara. Esse canto aqui... Vou te contar, viu? Esse é um canto legal pra colocar esse tipo de detalhe. Aqui também. Saca? Tamo valorizando esses pedacinhos do desenho. Fazendo isso daqui pra cá também. Então aqui eu tô sempre pensando, tá? Onde que eu consigo ampliar essa sensação? Esse olho também... Ele é um olho legal. Mas ele ainda me lembra uma estética mais anime, né? Então, tipo, essa ideia, né? Do... De um olho que é feito assim, ó. Né? Ele é maneiro pra caramba. Mas, tipo... E a pálpebra? Ela não deveria conectar de fora a fora aqui, tipo, numa parte mais ou menos desse jeito, né? Tipo, o que a gente vai fazer pra trazer esse olho pro nosso... Pro personagem de uma forma mais realista, saca? Porque isso daqui vai tá influenciando tudo que você tá fazendo, né? Eu vou... Tá um pouco mais... Um pouco mais ligeiro. Isso daqui também, cara, de fazer essas coisas bem fininhas. Eu acho que vale a pena você usar um shapezão mais... Maiorzão. Né? Aqui é uma mega sessão de paint over, né? Às vezes vale a pena você... Às vezes vale a pena você só fazer isso aqui, ó. Você já resolveu a sobrancelha. Aí você resolve um pequinho e outro aqui. Eu acho que muitas vezes vale a pena pra caramba. Vamos deixar um pouquinho mais drástica a diferença entre essas sobrancelhas? Eu acho que isso aqui pode funcionar. E eu tô... Eu tô afim de trazer um shape mais aqui assim pro nariz dele. Tô mudando mesmo. E vamos dar uma mesclada de alguns pontos aqui. Então, como é que você vai pegar essa intuição, sabe? Pra fazer esses shapes que tão acontecendo no rosto aqui, sabe? Se você pudesse pegar uma linha e ir passando por toda a topologia desse rosto, sabe? E ir observando tudo que tá rolando por aqui. Mano, é copiando, é verificando, é olhando muito, estudando foto. Estudando o rosto humano mesmo, mais na minúcia. E lembrar que às vezes, sabe? Fazer um desenho mais estilizado é questão de ver o quanto que você tá chegando perto dessas proporções, dessas regras, né? E às vezes só de você dar uma simplificada, saca? Já dá pra você uma amenizada nessas transições. Você já consegue fazer um personagem que tem um aspecto mais realista, mas você tá indo super estilizado ainda, fazendo um milhão de coisas diferentes aqui na solução dele aqui, né? Pra resolver o boneco. Ainda sinto que a gente podia ter uma proporção um pouquinho mais robusta aqui pra ele. E vamos trazer um shape bem quadradão pra essa cabeça, que é bem legal isso mesmo. Aqui eu tô marcando, né, a borda aqui, porque eu não tô nem aí, sabe? Eu tô mesmo sem regra nenhuma aqui de estilo. Se fosse pra fazer uma pegada bem mais renderizadona, aí é sentar a bunda aqui e ir limpando todas essas arestas, né? Cara, uma coisa que eu gosto, você tinha feito, né, era fazer essa linha aqui do olho com uma outra cor. Um olho com um tom mais azulado, eu adoro, adoro. Faço até hoje, faço bastante. Aqui, ó, ó o que eu quero. Essa brochecha dando aquela subidinha aqui, ó, no zóio. Nossa, cara, nossa. E se pá, esse outro olho dele aqui, ó, podia ter um pouquinho mais de espaço, né? A cara dele não precisa tá tão ali. Você pode tomar essa decisão pra dar uma tranquilizada aqui, né? Vamos de brush de borrar aqui. E eu quero fazer aquilo que você tinha aplicado, né, de colocar esse tom mais avermelhado. Eu vou tentar pegar ele mais sólido, né? Aquele tá meio desaturado. Vamos tentar jogar ele lá pra cima e mais pra cá. E vamos colocar ele bem nesses cantinhos aqui, assim, ó. Acho que a gente tá praticamente finalizado aqui já, hein? Vamos resumir, gente? Vamos resumir aqui, então? Última coisa que eu vou dar um tapinha aqui, então, vai ser em algumas coisas no... Na onde? Vamos dar uma mudadinha no zóio dele. Nessa parte interna do zóio dele. E aí a gente vai ter uma estrutura legal aqui pra... Bom, vocês já viram a dica? A dica meio que é essa mesmo. É, estuda pra caramba as outras coisas. E, cara, eu acho que é assim. O seu desenho estilizado vai ganhar mais corpo, mais forma, mais dimensão, mais textura, mais tudo. Se você estiver estudando o real, estiver estudando o realismo, sabe? O que não é estilizado. Você precisa ter o que não é estilizado pra fazer o... Estilizar não é fazer qualquer coisa, é fazer o que você puder, se inspirando o máximo possível no real. E sabendo onde desligar, sabe? Onde não usar e onde usar mais. Eu quero muito ver o olho aqui. O que eu faria com esse olho? Eu gosto desse olho comprido. Eu acho legal. Vamos manter isso. Eu só vou tentar deixar um pouquinho maior, talvez. E vamos tentar deixar bem dinâmica essa diferença de valores aqui. Vamos pegar uma cor bem mais saturada. Espero que vocês nem estão vendo as cores aqui, né? Deixa eu trazer as cores mais pra cá aqui. Não é muito bem isso que eu queria mostrar. Acho que eu vou deixar isso aqui no canto mesmo. Eu tô pegando um tom aqui, mas bem tipo esse. Certo? E eu vou diminuir bastante. Lembrando que a luz tá vindo desse lado, então é o contrário, né? Esse lado aqui que deveria estar mais quente. É um olho amarelo e tal? Vamos pegar um negócio bem quentão, assim, ó. Quente. Leite quente. Certo? Dá aqui um negocinho desse jeito aqui, assim. Tá muito mel, eu acho. Eu acho que não precisa ser tanto. A pupila crescida. Vamos manter isso daqui. Tá meio preguiçoso o meu, né? No caso. O seu tá bem... Bem feito. O meu tá bem preguiçoso. É... Vamos dar uma escol... Uh, isso aqui, ó. Isso aqui dá um charme, às vezes. Isso aí, às vezes, é só a sombra da própria pálpebra. Batendo nessa parte aqui do olho do boneco. É aquele esqueminha que vocês já viram em curso, já viram nos meus conteúdos, já viram em outros vídeos meus. Né? De meter ele uma corzinha aqui dentro, ó. Hum, 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 hum. Hum, hum. De meter ele só uma paradinha assim mesmo. É que eu queria fazer um negócio mais... Mais composto, assim. Às vezes fica legal também. Pra fechar isso aqui, cara, eu ia... Eu ia fazer o quê? Color Dodge! O Color Dodge pra trazer uma quentura que a gente não vai conseguir aplicar de outra forma. Vamos pegar um tom verde aqui. Não sei, ó. Vamos pegar... É algo mais... Isso aqui, ó. Isso daqui. Eita, nossa senhora. Quanta saturação bonita. Que saturação bonita. Né? Vamos cuidar também com o Color Dodge. O Color Dodge, às vezes, ele suaviza tudo demais, né? Deixa tudo muito saturado. Isso aqui eu quero. Eu quero escurecer um pouco, na verdade. Eu quero escurecer esse lado da cara dele aqui, assim. É, eu tô sentindo uma certa desconexão aqui agora. Porque a gente tem, tipo, a parte do rosto dele aqui super escura. E essa parte do ombro super clara. Ué, peraí. Acho que é mais fácil. Isso daqui tá iluminado. Ele não viu o briguinho. O briguinho tá aqui, gente. Vocês sabem como é que é, né? Quanto mais vocês pedem, mais eu deixo pro final. Então, repara que eu não tenho medo de ficar corrigindo por cima, sabe? Em algum momento, eu me vi, às vezes, dando voltas no desenho. Isso é muito ruim, sabe? Você ainda tem que tá progredindo e andando pra frente com o seu processo de pintura. Por mais que seja lento, que não seja exatamente aquilo que você tava imaginando logo no começo e tal. Toda hora que você tá botando uma pincelada no desenho, é pra progredir a imagem pra onde ela não tava, certo? Então, aqui eu tô agora, ó. Vou adicionar uns highlights, né? Tô indo pegando tons mais claros naquilo tudo que eu tinha. Então, tem uma estrutura. Tem ainda uma estratégia aqui, né? A gente não tá fazendo a zói. Mas o que não quer dizer que você precise manter aquela estrutura mais rígida de separação de camada o tempo todo. Pintar por cima é bem legal por causa disso. Você ganha essa... Acho que você ganha um senso de velocidade também, porque você tá fazendo as coisas de uma forma mais intuitiva. Mas é que negócio... Mano, pra você ter intuição, cara, você tem que fazer muito e fazer lento, fazer estranho, fazer tipo... Ir acumulando aqueles momentinhos onde você fala... Sabe que isso aqui deu certo pra mim, sabe? E eu adoro fazer esses recortinhos que a gente tá fazendo aqui, assim. Eu acho isso aqui muito legal. Vou dar uma clareada em tudo pra ele não ficar muito idoso. Vamos dar uma aglutinada nisso daqui. A gente foi bem longe, mas você pode reparar como que o meu tá mais... Mais escuro mesmo, sabe? Eu acho que até a gente podia dar uma clareada. É... Mas de você ir pensando nisso, certo? Então, o que eu tô tentando trazer aqui... Especialmente na parte da boca, da bochecha, sabe? Do olho. O meu pode estar até realista demais. Pode estar fora do que você tá querendo. Mas se você sabe chegar aqui... Pra você dar um passinho pra trás e ir simplificando essas coisas... Cara, funciona. É... Falou assim, eu tenho uma dificuldade de fazer esses recortes das eras. Cara, testa... Treina a fazer esse tipo de coisa. Um exemplo, ó. Vamos dar um exemplo... É... Mais simples. Porque o rosto humano é complexo pra caramba. Sempre que a gente pega o rosto humano como exemplo pra estudar... Como o primeiro tópico de estudo, cara... A gente vai se frustrar. Porque ele é muito chato. Então, o que eu quero mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma bolota dessa... E faz uma... Faz isso. O que que é isso, saca? O que que tá acontecendo aqui? É uma covinha? É um... Qual que... Que shape você tá vendo? Aqui. Eu tô imaginando algo assim, ó. Tá ligado? Se você pegar um brush de borrar... Passar aqui, só desses lados... Olha como esse ângulo aqui agora... Ele é tipo um ângulo super brusco de mudança de direção. Né? Daqui pra cá. É tentar perceber esse corte. Isso daqui. Aí, tipo... Vamos fazer aquele... Né? Aquele... Bom... Sei lá o que que vocês tão vendo aqui, mas... É algo assim. Sabe aquele esqueminha que você fez aqui com o laço tool, ó? Aqui, cara... Nossa! Aqui é um lugar ótimo pra você pegar um tom mais escuro. Fazer aquele truquiseto com o laço. Não é? O que que é isso? O que que a gente tá aplicando aqui? É hard edge e soft edge. É borda transição rígidas e duras. E abruptas. E transições mais suaves. Por que que a transição é mais suave? Porque essa forma se modifica de forma suave. Por que que aqui a mudança é brusca? Porque a forma se muda de forma brusca. Né? Então a luz batendo num formato, ela vai agir de acordo. E é por isso que a visão é uma ferramenta muito legal pra você ver. O volume das coisas. Porque a luz e as coisas se interagem... É proporcional, sabe? Então eu tô fazendo isso, cara, pra todo... Pra toda a quina e relação que eu tô conseguindo imaginar entre shapes dentro desse rosto, tá ligado? Essa que é a treta. Você tá fazendo aquilo ali com todo o cantinho que tem na cara. E é por isso que fazer cara é uma birosca. Porque a cara tem um milhão de lugares pra ter isso, certo? Então é por isso que o rosto é um lugar ruim pra começar a estudar esse tipo de coisa. Então isso que a gente fez aqui, cara, tá aqui em tudo. Tá aqui em tudo. Então se você não sabe imaginar isso nas linhas, numa forma mais dessa, o rosto não vai ficar parecendo 3D, sabe? Aí se você consegue fazer isso, mas não consegue fazer isso, é porque você não sabe onde que isso tá se aplicando aqui dentro. Então essa noção meio de topologia, que é um negócio que lembra meio 3D, sabe? Fazendo assim desse jeito, né? Se a gente fosse recortar ele aqui assim. E tem tudo a ver com topologia, né? Cara, em 3D você... Cara, é muito engraçado. Olha, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha que coisa engraçada. Temos aqui um blender. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cubo. Vamos colocar um subdivision surface. Vamos aumentar essa subdivisão e vamos pegar esse shape do cubo e vamos tacar um shading bem smooth pra gente, ok? Então aqui a gente tem agora essa bola. O que a gente vai fazer? Eu vou criar um corte bem no meio. E agora eu vou criar outro corte bem aqui, certo? A gente tem agora uma... Um treco, ok? O que eu vou fazer? Eu vou criar um corte aqui dentro desses dois cortes. E eu vou apertar ele no meio. Cara, olha que foda! Olha que foda! Onde você tá tendo um brilho especular acontecendo aqui no meio dele. E esse treco transicionando e você tá tendo especularidade aqui em cima e aqui embaixo. E se você soltar um pouco, ó, ele vai soltando, ele vai soltando. Aqui essa transição tá mais suave. Aqui ela tá quase imperceptível. Ela tá acontecendo, mas não tá tão marcada. E aqui... Mano, saca? É um pouco disso, assim. E aqui, ó, vamos aumentar a altura disso. Tá entendendo? É isso que você tá tendo que entender como todos esses pedaços estão batendo na estrutura da face. E a face é complexa. Então... Então, tipo... Pô, Gui... Fazer uma bolinha dessa pintada me daria um trabalhinho. Então você tem que estudar mais coisinhas dessa, velho. Certo? A mitose. Vamos fazer a mitose aqui, ó. A mitose, a meiose. Olha que loucura. É, peraí. Ó, vamos fazer aqui assim. Vamos fazer aqui assim. Vamos fazer aqui assim. Vamos descer agora, ó. Ó, ó, ó. Como essa transição tá suave, a especularidade na borda dessa transição. Como é que a gente faz pra essa transição ser mais dura? Colocar aqui assim, ó. Plim. Agora, isso daqui tá como? Mais, mais duro. A blástula. A transição tá mais rígida. Aqui a transição é bem suave, aqui ela é bem dura. Certo? Tipo uma narina, né? Fazendo assim, ó. É... Cara. Mano, 3D é isso. 3D é... É pegar umas coisas e dar uma estudada em luz e sombra, saca? Fazer umas coisas assim e pensar. Putz grila, por quê? Olha que loucura. Isso aqui é muito louco, né, cara? Muito legal. Gente! Essa é a dica, então. Isso aqui ficou um vídeo enorme que a gente fez aqui de bruto. Tem 34 minutos. Espero que seja uma dica maneira. É mais um vídeo aí pra gente fechar esse ano. Dando umas ideias. Espero que tenha dado uma elucidada, tenha dado uma expandida aí na cuca de vocês. Porque o que a gente tá fazendo mesmo é só... Tipo, é uma coisa básica. Você conseguir lidar com transições duras e suaves é tudo que tem a ver pra falar sobre volumes e as transições que existem dentro da face, certo? E onde elas acontecem. Bota especularidade nisso, cara. Que é o que a gente fez aqui nesse negócio. E especularidade tem um módulo inteiro dele dentro do curso de pintura aí nível 1. Se você consegue, cara, fazer isso daqui depois, velho... Vamos até fazer mais aqui, mais na quina, assim, aqui, ó. Nossa, velho! Será que você podia fazer? Pegar... Nossa, essa luz tá batendo aqui. Se essa luz tá batendo aqui, então aqui vai ter uma luz de rebatimento dessa superfície e dessa daqui, né? Então, se pá, dá pra ter algo mais ou menos assim acontecendo aqui. Você vai falar... Eita, é verdade! Olha só! Nossa, Guilherme, você nunca vai terminar esse vídeo? Eu acho que não. E aqui o chão. Esse objeto não tá no chão também? A luz do chão que tá aqui não vai influenciar ele daqui em cima pra baixo? Talvez vai ter alguma coisa assim? Porra, cara, eu acho que vai ter sim, hein? Caramba, que legal! E o chão, não vai ter uma sombra projetada desse objeto aqui no chão? Pô, cara, talvez tenha, viu? Como é que vai ficar essa sombra? Vai ser, provavelmente, vai ter a sombra, né? Vai ter a luz, a influência vai ser do que tá acontecendo ali em cima. Cara, que maneiro! E aqui embaixo vai ter o quê? Sombra de oclusão? Muito provavelmente, mas não sei o quê. Gente, estudem! Dê uma conferida nesses negócios. O brinco fica pra uma próxima, porque aí é metal, é outras coisas. E é, gente, a essência é a mesma. Valeu, galera! Muito obrigado, gente, por se ver no próximo. Me sigam nas outras redes sociais e também lá, na onde? Na plataforma roxa, onde você pode ficar frustrado porque você fala assim Eu gosto das coisas de um jeito muito particular, Guilherme. Ah, vá, vá, vá. Valeu! Ja, 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 ja!